na minha cabeça já não gosto já deixei todo mundo sente aí cala a boca tu fica uma briga não é lógico é lógico filho bicho piruleta o outro deu logo um soco na cara do outro ali do nada rapaziada ela vai embora aí ó os dois acabou discutindo aí no meio da gravação e o outro vai embora o que que você acha disso eu nem vi o lance mano sem replay aí maluco tava com fome aqui bateu meu Deus salve rapaziada quem fala Lord Benazzi estamos aqui para mais um desafio e eu chamei uma galerinha para participar mano que esse desafio vai ser incrível então tem que ter pessoas incríveis do meu lado após horas ali eu construindo o bagulho né mano foi complicado temos aqui o mano Rafael loucura o Kaique porquinho da tele e o mano do Paraguai Renatinho E aí temos um cara do retorno Gabriel morri deixa o like aí comenta hashtag churíncula comenta aí comenta aí vai não boa rapaziada o desafio vai ser o seguinte cada alvo aqui são tudo mesmo as cores as mesmas cores meu Deus é de que são horrível mas se você for ver cada ângulo é verde né porque verde porque verde é a cor da maconha então é coisa é que verde vale dez pontos então cada ângulo vale dez pontos certo porém tem os vermelhos e os vermelhos nós não sabemos o que tem atrás pode ter coisas boas ou ruim quem que colocou foi o mano Gustavo ali organizou tudo certinho e eu quase acabei vendo que tava escrito ali mas não deu ladrão vamos que vamos vai ser alternado rapaziada vai ser mais três chances de casa acertou o alvo o alvo cai fora é isso menos os verdes ó pega a visão ó vou buscar os dez pontos porque eu sou ganancioso pô travessão vale quanto nada vai cair que que loucura partiu a bomba que merda em que com a câmera buscar o vento eu acho que essas três chances vai aumentar aí eu não tava gravando o bicho acertou uns cinquenta mas eu pego pra cá tá tá porra você é maluco é é essa ali lembra ele é oi 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 mei o que vem arriscar uma aqui pelo amor de Deus vamos ver rapaziada não é teve que chamar o câmera para tentar fazer alguma coisa porque nós mano tá horrível Eu vou acertar na caixa, então. Qualquer um. Ah, pode acertar qualquer um? Pode acertar. Não, pô, galera, tava tentando acertar a minha vida. Você quer dar certo? Para. Você quer dar certo? Eu duvido. Eu duvido. Ficou de bola grande. Ih. Errou. Aí se vai na pose pra esse taco, parece que... Né? Vamos lá. Ai. Caralho, mano. Traz não vale a visão. Atenção, hein? Puta que é o par... Nossa, essa mania é mais fácil de estar acertando. É, nem. Eu fico feliz, pelo menos. Calma aí, calma, calma. O que que é? Mais cinco. É aí, ó. Papo reto. Ah, pega o homem. Pega. Vamos ver o que que é. Vai, Chico. Vai, Chico. Tchau, Renato. Obrigou. Agora eu é, mas acerto os 10. Tem que tentar, mano. Caraca, eu botei confiança agora, tá? Tá, porra. Tá, porra. Tá, porra. Vamos ver o que que é. Vamos ver o que que é. Agora é o seguinte. Ele vai escolher se ele quer. Me perdi aqui, desculpe. Mostra aí, ó. Ei, caralho. Corinho. Caralho. Ó, nininho, nininho. Fazer o quê? Fica pra ele aí, Gustavo. Tirar um aqui, mas vai passar por... Aí você vai escolher uma pessoa, tá ligado? Você vai escolher uma pessoa, ou você quer... O que você tirar aqui por si? Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Você quer pagar sozinho, ou você quer passar pra outra pessoa? Pode ser coisa boa ou ruim. É coisa boa ou ruim. Ele ganhou o Coringa do dia. Mano, eu vou tirar essa porra. Você? É. Ixi. Ih, caralho. Tá ruim de saco, hein? Carinho. O que que é? Faz o Pix. O que que é? Pix? Ah, deu raio. O que que é? O que é? A Ked. Corre, a Ked. Segura. Vai, caralho. O que que é? Aperta, cara. Tem que ser apertado o meio. Ah, caralho, caralho. Tá um meio. Ah, f***. Ah, f***. Ah, caralho, caralho. Tamo chocando. Obrigado, cara. Ah, porra. Nossa. Tô pronto. Arrou, moço. Olha aí, arrumado. Pra não morrer, eu vou falar, caralho. Nossa. Pai, ó. Vamos de novo, rapa, ó. Tentei mesmo. Busca o V. Busca o V, viagem. Tem que acertar o alvo do chão aí, irmão. Tá todo mundo tentando acertar o alvo. Eu tento. É, então. Tá aí, chega todo mundo tentando de baixo. Tá rasteiro pra acertar o de baixo, caralho. É, mas todo mundo acertou as caixas. Quem não acertar as... Se tivesse lá, se eu acertava. Não me diga. Dá só rasteirinho, Renan, pra tentar acertar. Caralho. Eu juro que eu mirei no meio, caralho. Eu juro que eu mirei no meio, mano. Pelo menos. Ficou, com sorte. Certou. Mano, o campeão é horrível. É hora que tu tá vendo? Imperabilidade, ó. Você tá gravando? Você tá gravando, Crikshot? Ele vai acertar agora. Sei lá, Gabriel. Ah, mano. Sei lá o que o Gabriel é, mano. Cada hora ele chuta com o pé na pôra. 5 pontos? Mostra aí. Ah, 5 pontos, né? Mas tá brabo, tá? Sertou as duas já. Apertou. Apertou, 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 apertou. O sachê tá fora, cara. O sachê tá fora, não sacou. O sachê tá fora, não. O bagulho tá quentão, viado. Não adianta, ele arrombado, não vai querer comer. Chinelada. Ah, tá suado, não. Rapaziada, a chinelada vai ser uma botada. Ixi, tirar uma botada, não sei. Hei, boy. Escolhe. Aonde vai ser a chinelada? Não, chinelada nas costas. Na mão, na mão. Não, na mão não, na coxa, então. Não, aqui, ó. Vou deixar alguém mais fraco. O Gabriel. Ah, tá, o Gabriel é fraco. Você bate mim, eu bato você. Eee. 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 Ha! Gaiiii! Ah! Merece, merece! Merece, merece! Ah! Merece também! Merece, merece! Vai, vai! Tá, então, vai, então. Não, não. Não, não. Vai, caralho! Não, não, não. Ah, parça, vai tomar no cu, né? É o Gabriel, cara, no Gabriel, filho. Olha, rapaz. Nossa. Três. Aí, ó. Não. Você viu, né? Vai, pô. Bate antes, vai. Um, dois. Ah! Filhada. Ah! Puta! E aí, o Gabriel também. Louvado! Ah! Uh! 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 Infelizmente. Ih! Ah, nós! Uh! 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 Vai, Gustavo. Busca o V. Calma, eu. Busca o V. Olha! Ah, ele mexeu, viado. Ah, ele mexeu, funcionando. É, ele mexeu pra se acertar ainda. Graça, meu! Mano, agora acerta essa porra, legal. Não, ele vai acertar o ônibus. Hein? Vamos depois, é? Bora, moleque. Ah! Ah! Caralho! Caralho! Porra! Caralho! Puto, caralho! Toma! Você acha que não foi? Vem aí de novo nessa porra! Foi sim, foi sim, viado. Foi sim. Meu caralho! Foi sim, foi sim. É! Tá furado aí. Caralho! É o rei do entretenimento, porra! Olha aqui, olha aqui. Não dá nem pra ver. Ó, não acertou o bagulho. Acertou, barco! Se liga, ó, se liga. Aí, ó, 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 ó. Dá a zona lá. Se liga onde o bagulho foi, ó. Não dá pra ver, né? Tá fazendo a travessão. Cobrido da baixa, tá porra? Não pegou! Cadê? Cadê meu nome? Não pegou! O bar mostrou e não. Não, não é só aí. Não é só aí. É na placa. É encostar na placa. Se pegar na pontinha, só encostar na placa tá valendo. Não, mas não pegou nem na ponta. Quero peito. Ó, ó, ó. Pegou. E pegou na placa. E na placa. Não, não pegou. Pegou, não? Não pegou, não. Rapaziada, comenta aí. É uma injustiça ou não é? Foi gol ou não foi? Comenta aí. O que vocês acham? Caralho! Campaio, faz história, porra! Por enquanto você tá sendo campeão. 5 pontos, tá? Ó. Chama! Aí, agora é a última chance de tentar empatar. Já é. Já, anota aí, tá, o CPF. Bate palmas, seu Zé Calcaudo. Qual que é? Calcaudo. 539. Ah, meu celular se carregou! Rapaziada, como eu não acertei, né? Segundo os caras, que pra mim eu acertei. Eu vou ter que pagar prenda, o Gabriel também não acertou. Vai ter que pagar prenda. O Kaique, eles perderam. Mas ele já acertou. Ou seja, todo mundo tomou no... Esse aqui é o bom, cara. O cara quer me enganar. Raquete é foda, só paga aqui agora. Não, imagina aquela aliança, cara. Aliança, aliança. Paga aliança. Ai, não ganhou. Ai! Nossa, que mano. É sério? Nossa, que filhoso, viado. Nossa! Isso é assim, né? Nossa! É real, mano. Tá roxa a língua dele. É mesmo? Será, mano? Eu não tô sentindo a minha língua, viado. Eu juro por Deus, mano. Mano, eu não tô sentindo a minha língua, viado. Vai, vai. Ei, Matheus, parabéns, não? Ai, caralho! Arrombado. Vai, 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 vai. E o Pix? E o Pix? E o Pix? Sai fora, mãe. Vamos no celular. Nossa, viado, caralho. Pega aí. Ô, já fui? Eu não vi, eu não vi. Não filmou, não filmou. Não filmou, sim. Não filmou, vai. Só pra entretenimento, tá? Língua, língua, língua. Uma vez. Caralho. Ah, fingido, fingido. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Até a próxima. Like, valeu todo mundo aqui. Tamo junto. É incrível, rapaz. Tchau, tchau.